Música 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 Agora que não tem mais uma irene Música Vamos passar esse carro. O que que tá acontecendo? O plano? Que plano? Ai, meu Deus. Agora eu entendi. Tá dando guerra. Tá dando guerra. Eu preciso. O plano tá indo dano. Eu queria saber. A ordem imaginável tá roubando o lugar do set. Ah, tá defesa. Esse aqui já tá indo. Não tá indo tudo bem. Já acordou com o plano. Pelo fundo é só. Eu vou ter que ajudar ele. Mas o multiverso ainda tá em colapso. Eu vou ter que ajudar essa guerra. Mas qual o plano do set? O que que é isso? O plano. O plano é qual? O guarda-olho. Deixa eu ver. A ordem imaginável. A ordem imaginável. O plano é a ordem. Opa. Ó. É. Opa. 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 Tá. Tá, ó. Tá, eu vou ter que invadir essa patrulha, eu acho. Tô indo. Peraí, tô chegando. Eu preciso só de ativamento. Esse aqui. Não, não, não. Eu não posso deixar a cidade assim. Eu tenho que destruir uma dessas bases. O que tá acontecendo com ela? Com a ilha? Com o propósito. É. Com o propósito. Vamos lá. 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 Praticamente ricos. Praticamente ricos. Praticamente ricos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.